Olha o sumir que vem, puxa menino E essa é mais uma do meu parceiro, Isaac Silva, estouro, viu? Aí somos CDs, TV, TV, TV Namorei uma novinha que se chama Julieta Que pra não perder o juízo, desceu com a mão na cabeça Na sua que já daqui eu ia, era uma preocupação Julieta sonhada, subia Namorei uma novinha que se chama Julieta Julieta que pra não perder o juízo, desceu com a mão na cabeça Na sua que já daqui eu ia, era uma preocupação Julieta sonhada, subia nos paredões Ei Julieta, tu deixa de maceta eu faço Tu perdeu o juízo, se encosta no meu cadete Ei Julieta, tu deixa de maceta Tu perdeu o juízo, se senta no meu cadete Ei Julieta, tu deixa de maceta eu faço Tu perdeu o juízo, se encosta no meu cadete Ei Julieta, tu deixa de maceta Pra tu perder o juízo, é só cê tá no meu cadete Ai E não confunda não, viu É cadete Olha a pressão Puxa menino Eu namorei uma novinha que se chama Julieta Que pra não perder o juízo, desceu com a mão na cabeça Na sua que já daqui eu ia, era uma preocupação Julieta sonhada, desceu Amorei uma novinha que se chama Julieta Que pra não perder o juízo, desceu com a mão na cabeça Na sua que já daqui eu ia, era uma preocupação Julieta sonhada, subia nos paredões Ei Julieta, tu deixa de maceta eu faço Tu perdeu o juízo, se encosta no meu cadete Ei Julieta, tu deixa de maceta eu faço Tu perdeu o juízo, se senta no meu cadete Ei Julieta, tu deixa de maceta eu faço Tu perdeu o juízo, se encosta no meu cadete Ei Julieta, tu deixa de maceta Pra tu perder o juízo, é só senta no meu cadete Olha o swing do negão Puxa menino Mola os especial da galera do Parapasso da Moda O Marcolante, o Piauí, tamo junto, viu Olha meu parceiro Isaac Silva O Iécio do Sertão E as andas do Piseiro, viu seu ladinho Jonas do Piseiro Puxa menino E é mais um do meu parceiro Isaac Silva, com o João Ferro Olha só um CD Olha, chegou o fim de semana, tá tudo esquematizado A cerveja tá no freezer, meus parceiros convidados As novinhas chegando, vai ser aglomeração Partiu pra vaquejada, eu vou ligar meu paredão Chegou o fim de semana, tá tudo esquematizado A cerveja tá no freezer, meus parceiros convidados As novinhas chegando, vai ser aglomeração Partiu pra vaquejada, eu vou ligar meu paredão Sextou o sábado, domingo, ainda tô bebo Sextou o sábado, domingo da putaria Sextou o sábado, domingo, ainda tô bebo Sextou o sábado, domingo, ainda tô bebo Sextou o sábado, domingo da putaria Deixa eu curtir minha vida, porque antes não podia Olha o swing vem E é pra tocar no seu paredão Estourou, seu doidinho Olha o swing vem Bora, meu parceiro, Isaac Silva Conhece no sertão, tamo junto e misturado, meu irmão Sextou o sábado, domingo, ainda tô bebo Sextou o sábado, domingo, ainda tô bebo Tchau